No Vale do Rio Doce, oito mandados judiciais foram cumpridos durante uma ação da Polícia Militar em parceria com o Ministério Público. Prisões e apreensões foram realizadas na cidade de Itoeta. O Lucas Alves tem detalhe em estar repercutindo em operações que na região as Forças de Segurança estão se movimentando aí, né Lucas? Boa tarde pra você. Enico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha no Balanço Geral. Foi na manhã dessa terça-feira que a operação foi desencadeada na cidade de Itoeta, cidade mineira com pouco mais de 6 mil habitantes. A operação tem como objetivo combater mesmo a criminalidade em homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O desfecho da operação tiveram dois indivíduos presos e materiais ilícitos apreendidos. 59 pedras de craque, muita maconha, celular e dinheiro em espécie, além também de outros materiais utilizados para o tráfico de drogas. A cidade de Itoeta, como eu disse, um pouco mais de 6 mil habitantes. Por isso que o número das apreensões e prisões é um número bem expressivo, Nico. É, tá vendo aí, né? É uma cidade pequena. Tem muita gente lá dessa região, né? Que mora fora do país, né? Cidade pequena, né? De poucos moradores. Mas tá aí, ó. A porcariada tá pra todo lado, né? E o Ministério Público atento, a polícia atenta. É, Lucas. Obrigado pela informação. Depois você volta aqui. Obrigado por assistir.